Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do ator, diretor e produtor de teatro, Jairo de Andrade. E para entrevistá-lo, convidamos o jornalista e escritor Rafael Guimarães, o também jornalista e editor do jornal Já, Elmar Bones, e o professor da Faculdade de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Clóvis Massa. Lembrando que você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Lá você pode acessar os programas que já foram ao ar e também interagir com a nossa produção. A gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta do Elmar, queria que você retomasse, Elmar. Não, sobre o que a censura visava em termos de palavras, de cena, coisa que não passava. E como é que com o tempo vocês foram aprendendo a contornar esses... Bom, eu... A Arena Conta Tiradentes me proibiram. E eu fui para Brasília para tentar liberar a peça. Proibiram a peça inteira. Proibiram a peça inteira. Não deixaram sair. Foi aí que estava o Aretim, estava fazendo a peça. Nós conseguimos estrear em Bento Gonçalves, porque a Lourdes Fellini, que era a diretora do turismo, falou com o coronel do Exército e deixou, então, fazer um espetáculo lá e saiu. Daí eu me toquei para Brasília. Quando eu entrei em Brasília, eu encontro o... Estava a instalação do governo do Costa e Silva. E no prédio da Polícia Federal vinha o coronel Walter Albuquerque, me parece que era, que tinha sido comandante do 8º Regimento da Cavalaria em Uruguaiana. Quando eu era guri, que eu tinha, eu era mecânico de refrigeração, e eles chegavam com as máquinas tudo em 110 e eu tinha que passar para 220, porque lá era 220. E terminei, eu estudava, estava para guri, estava fazendo ginásio e trabalhando mecânico, então, ele gostava muito de mim. E eu chego lá e vem o coronel, que eu não sei se é coronel ou genel, porque não entendo muito de galão, não é? Mas ele vinha com outro militar junto com eles. Ah, guri, o que você está fazendo aqui, Galchini? Eu digo, estou perdido que nem cachorro em procissão. E o senhor, você também está meio perdido. E vinha outro e me olhou e tal, e passou. E eu vou para a censura. Quando eu estou lá na censura, então, eu fui falar com o chefe do censor, Marcos Leão. E ele me disse, pá, mas o problema é pouco mais chamar o Marcos Leão lá para dentro, ele veio lá. E nós tínhamos, inclusive, uma peça infantil que tinha sido proibida. E eles trazem, então, essa peça foi proibida. Bom, então, eles estavam com a peça, o Arena Contra Tiradentes, estava todo cortado, o início da peça, umas quatro páginas, que era quando o Tiradentes ia ser enforcado, e eles cortaram, depois dava um blackout e começava, contava a história daquele fim. Então, toda cortada dela e começava, dali para adiante, eles não tinham... Cortaram o enforcamento. Cortaram todo o enforcamento, mas aí o discurso do Tiradentes, tal, aquele negócio, cortaram. Mas tinha também a tal peça infantil. Aí o Marcos Leão pegou, olhou e disse, quem é que o censor... Ah, o Venturella. O que é que tem o Venturella? Não, ele sofre de hemorróida. Quando ele está atacado, ele corta tudo. Então, repara só, aqui tu estava sujeito. O cara, o chefe do censor, tanto que pegou e mandou de novo, me liberou inteira a peça. Porque o Marcos, o Venturella, sofreu de hemorróida. Então, não tinha medida. E eu, então, fui lá falar com eles e digo, olha, eu sou profissional, me dá uma medida, eu quero saber até onde posso ir para poder sobreviver, não. Não, está tudo calmo. Mas aí, no fim, eu fiquei sabendo. Porque um outro chefe de censura era um cara que era dono do Café Campana, em Uruguaiana, e que tinha refrigerador, e eu consertei para ele a sorveteira, e ele nunca me pagou. Então, o Miguel Ramos, que faleceu agora, descobriu que era o cara de lá. E disse, não vai falar para o Jair, porque ele vai querer me cobrar. Mas aí ele me facilitava alguma coisa para a gente... Não me dava, mas me mandava, me informava. Reparem só, aqui a gente estava sujeito à censura. Que o João Dentes, que foi muito meu amigo, um cara de direita, e me dizia... Chefe da Caixa Civil do governo... Chefe da Caixa Civil, ele dizia, aquilo é um lindo comunista, eu digo, mas está tudo enganado. O senhor é considerado o rei dos reacionários. E me recebe aqui, discutindo, então não é. Então, ele dizia, olha, não adianta, esse pessoal não sabe, eles querem agradar o chefe. Então, cada vez mais violento eles são, eles cortam. Bom, mas aquela peça chegou aqui, quando eu levei para a censura, eu digo, olha aqui, eles cortaram tudo, está tudo cortado. Vamos grampear, vamos grampear. Pronto, está tudo aqui, mas não está muito bem, eu quero começar pelo final. Ele olhou, olhou, mas não, quero começar pelas mesmas páginas do final. Está tudo bem. Então, eles tinham cortado o final, eu grampeei e comecei pelo final aqui, ele fez inteira a peça. Grampiou de novo. Então, isso a gente conseguia, mas tivemos que aprender. Às vezes, eu acho que para a gente brigar com o inimigo, precisa saber com que armas usar. E eu tinha muita informação aí, inclusive desse pessoal de Brasília, que começou a me mandar algumas informações, tu te cuida, me esqueci o nome dele, viu? E ele me dava algumas informações e o doutor Cândido, às vezes, me procurava, tu já recebesse a portaria? Porque eu não tenho ainda, não sei como agir. Então, a censura me... E aí, já no período da abertura, um pouco mais, porque também, aquela guerra dentro do poder, o Neibraga era dos deixa disso, né? E foi quando nós proibiram o Mockingpot, que nós estávamos no Rio de Janeiro, não, nós estávamos primeiro no Rio de Janeiro, na campanha das Kombis. Então, o Orlando Miranda telefonou para o Neibraga e disse, vamos acabar com a minha campanha das Kombis aqui, porque o pessoal quer fazer greve. Não queria nada, mas o Orlando estava ajudando. E aí, nós fomos para Brasília, aquele rolo todo, foi eu, foi a Elis Regina, o João Cortez, a Ruth Escobar, e depois fomos lá visitar o Neibraga, porque o Neibraga achava um negócio, mas era o distensionamento. Neibraga era muito educação nessa época. Neibraga era muito educação nessa época. Agora, Jair, acho que vale a pena falar um pouquinho do Mockingpot, porque o Teatro de Arena é tido, assim, como teatro de combate, e que, às vezes, por exemplo, as montagens tinham alguma precariedade, tinha que buscar o vestuário por doação. E o Mockingpot deve ter sido a peça, a primeira grande, o Clóvis certamente concorda comigo, pelo menos em paz, foi a grande, primeira, grande montagem do Teatro de Gaúcho. Na sua história, vale a pena falar um pouco do Mockingpot. Bom, foi um texto que foi feito em uma coprodução com o Estúdio Cultural Brasileiro Alemão. A Marlise foi, que eles nos deram dois, três textos para ler, em alemão, e a Marlise leu e disse, é essa o Mockingpot. E eles tinham grana para fazer uma produção, tanto que trouxeram o Rossellis Gomes, que era um cara, um espanhol, que viveu na Alemanha, no tempo do franquismo, porque ele teve problemas, e eles trouxeram o Gomes para dirigir, e era um cara brilhante, um diretor brilhante. Então, nós fizemos, ele exigiu ter uma trilha sonora que o Flávio Oliveira compôs, trouxemos a Chussin de Buenos Aires, que eu telefonei para Buenos Aires, para o Boal, e o Boal recomendou à menina que veio fazer o cenário figurino. Então, foi uma produção muito apurada. Mas o texto pedia tudo isso. Porque, na verdade, nossos espetáculos eram despidos, porque nós adorávamos o Arena. Enquanto você vai trabalhar em um espetáculo, em um palco italiano, você tem muito elemento para enriquecer o texto. No Arena tem que ser um bom texto bem dito, porque você está na cara do personagem, da plateia. Então, não tem meios termos, não tem maquiagem, não tem tudo. Então, isso nos levou. Tanto que, quando nós chegamos com o Mockingpot, no Rio de Janeiro, ficou o Camilo Bevilacqua, ficou lá, ficou o primo daquele do... O Bandar. O Bandar ficou o Alexandre... Isaac. Isaac. Ficaram no Rio porque eles queriam que eu ficasse. Também até o Chico Anísio queria fazer o Chico City, porque ator que tinha uma origem, um apresentizado, em uma arena tinha muito valor na televisão. Então, isto a gente tinha. Então, a gente usava exatamente o necessário para poder... Usava o cenário e o instrumento de cena como um instrumento para expressar o que nós queríamos dizer, o discurso político que a gente queria fazer. Esse foi um período em que os militares podiam chegar a qualquer momento, na verdade, e se não concordasse com alguma coisa, prender quem estava naquele local. Como é que era trabalhar com o medo? Tanto o medo dos artistas, quanto o medo da plateia. Mas o medo é biológico, não adianta. Mas o problema é que alguém tem que se arriscar. Isso é meio um pouco do que eu aprendi lá, porque o meu avô foi caudilho, foi de 93... O meu bisavô de 93. Então, contavam aquelas histórias e me enraizaram em mim. Alguém tinha que enfrentar a coisa, porque o medo era terrível. Pô, a gente... Quando saiu a lei da pena de morte no Brasil, eu tinha uma multilite dentro do teatro, e nós imprimimos 15 mil numa noite, 15 mil panfletos contra a pena de morte, ouviu? E foi terrível, porque a noite inteira nós botamos dentro de duas malas e vamos entregar para alguém, porque eu tinha a fuquinha, levava lá embaixo da ponte do Guaíba, eu deixava o fuco aberto, e a fuca chegava lá e não tinha mais nada dentro do fuco. Era combinado e eles levaram para distribuir em São Paulo. Mas eu estou subindo a escada de viaduto, porque eles viviam ali, vinha dois caras do DOPS. O que você está levando aí nessas malas? E eu me apavorei, digo, são panfletos subversivos contra vocês. Eles riram e me deixaram passar. Porque eu tinha visto um filme polonês, o Assalto, não sei o que era, onde tinha dois jovens que iam dinamitar um quartel dos alemães, e eles levavam bombas, e os caras foram e eles disseram isso. E eu tinha visto há dez anos atrás. E bateu aquela coisa na cabeça da hora, não tinha o que fazer, porque se eu digo que sim, aí marchava. E eu disse, eles riram. Então, isso a gente aprendeu a viver com eles todos. Eu não sei se me desviei um pouco, mas repara, o clima que a gente vivia, você tinha que enfrentá-los, o que alguém tinha que fazer.